E tá rolando uma mega promoção aqui na Polo é Meu Pai na Moda, é a promoção do Dia dos Pais e aqui você compra a camiseta básica normalmente por R$ 29,99. Aqui na promoção Meu Pai na Moda, quatro camisetas básicas por apenas R$ 99,99. Tem também camisetas polo básicas, normalmente você vai pagar aí R$ 49,99. Na promoção, três camisetas básicas polo por apenas R$ 99,99. E ainda tem calças jeans, gente, pro seu pai sair daqui com toda a vestimenta completa. Ó, normalmente a calça jeans R$ 79,99, na promoção duas por R$ 139,99. Pode usar o cartão próprio aqui da Polo Air e pagar em até 12 vezes e a primeira compra tem 10% de desconto. Aqui no Shopping Praça Nova e também lá no Prudem Shopping. Passa aqui, Polo Air.